Não, deixa para depois a gente fala. Ah! Não, espera aí. Não sei. Tite, já em duas entrevistas eu percebi que é um assunto que você realmente não gosta de falar, enfim, aí você perguntaram na última entrevista, hoje de novo você não fala, e você tem todo o direito e tal, mas se puder esclarecer, você teve a oportunidade de falar com o Dunga ontem sobre todo aquele zum-zum-zum, você foi convidado, não foi convidado, ontem você esteve com ele lá, ele deve estar incomodado também de saber, será que chamaram o cara, ele teve curiosidade de perguntar, será que estavam puxando o tapete, enfim, se você puder esclarecer se você esteve com ele, falou sobre isso. Tivemos juntos, cumprimentei, na saída almoçamos juntos, ficamos próximos, conversamos sobre assuntos de futebol, inclusive o assunto que diz respeito, especificamente, como eu falei, a relação à Rádio Globo não é nada especificamente à Globo, mas em cima de uma ideia de futebol, daquilo que a gente pode fazer e exercitar, estou falando para você, porque você é seu representante, para a gente ter uma ideia de cada um contribuir de alguma forma. A primeira ideia mais importante que eu contribuí foi a seguinte, eu como técnico tenho que melhorar, quero deixar bem claro, e toda a nossa classe de técnico tem que melhorar, ela também teve essa consciência. No final, a gente falou sobre esses assuntos, assuntos... Mas sobre seleção nada, nada a ver. Não, 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 e nem sobre isso, não... Como é que eu vou falar o negócio? Está certo. Não, ele poderia querer saber se foi convidado, de repente, para ele saber se ele está sendo trairado lá. Mas, enfim, se ele não te perguntou... Quem é o mais provável substituto do Elias para esse começo de caminhada, que você sabe que você vai perdê-lo aí para a seleção? Quem que se encaixa ali, assim, você vai ter que... Você já tem este cara, você adapta um cara ali, você pode puxar o Giovanni mais para dentro, aí tentar o Marloni na ponta, ou outro cara, ou... Enfim, você já sabe que vai ficar vários jogos sem o Elias. Quem é o substituto dele? Eu não posso afirmar agora, mas posso te dar a possibilidade. A entrada do Guilherme com o Rodrigo é uma delas, o retorno do Guilherme, até o Rodrigo, porque o Rodrigo faz muito a função do Elias. Aliás, o que ele melhor faz é a função do Elias. O melhor momento técnico. Então, pode ter Giovanni, pode, pode ter... Marquinhos menos, porque o Marquinhos trabalhou muito pelo lado. Pode ter Giovanni. Mas são essas duas possibilidades reais. Guilherme e Giovanni. O Maicon está... Aí está o detalhe, e eu tenho um mais agressivo. O Maicon está para Elias, que está para Rodrigo. E daqui a pouco, com esses dois, eu tenho um cara mais agressivo, um cara mais gol. Na teoria, eu fico mais equilibrado. Rodrigo para segundo, com esse jogador que vem na função do Elias, e tenho um jogador mais agressivo. Guilherme, Giovanni, pode ser. Obrigado.